A Fundação da Juventude celebra no próximo mês de setembro 20 anos de existência e também de apoio a iniciativas destinadas a promover a integração dos jovens na vida ativa, potenciando o seu sucesso profissional e pessoal. Em setembro irá dar um grande passo a inauguração do Palácio das Artes Fábrica de Talentos, o projeto cultural da Fundação da Juventude. Para conhecer algumas das mais-valias da Fundação da Juventude, começamos por uma das atividades mais interessantes, os ninhos de empresas. Começamos a visita em Lisboa, mais concretamente em Oeiras, onde há lugar para 19 jovens empresas. O grupo Gomira surge no mercado português, em resultado da fusão de três áreas de negócio muito específicas. E criou-se o grupo Gomira. Daí surgiu a Gomira Events, relacionada só com a produção e realização de eventos. A Gomira Descartes, que é a empresa que só trabalha na parte de decoração e projetos de interior com arquitetura. E, por fim, a Consulting. A Gomira Consulting, que é uma empresa que surge no mercado também desta fusão, que trabalha a parte de comunicação e marketing. Estamos no mercado nacional, em Lisboa, temos escritório em Barcelona e agora estamos a apostar em Manchester. Isto é uma quinta maravilhosa, que acaba por ter envolvente natureza e tanto mesmo dentro da grande metrópole, onde é uma cidade poluída, com muito o trânsito, o tráfego que acaba por ser complicado, acaba por ajudar bastante para todos nós, para os nossos clientes também, quando vêm cá, sentem-se realmente bem tratados, porque têm boas condições. E, em todo o caso, acabou por ser, para nós, da há dois anos para cá, a melhor escolha possível. E nós, daqui a cerca de um ano, vamos ter de sair daqui, porque, pronto, tudo tem um processo, tem um ciclo e o nosso ciclo vai terminar daqui a um ano. Mas, com as recordações possíveis e com base do nosso negócio e do nosso sucesso, também se deve às condições que nos foram proporcionadas. Estamos numa fase, a fase da oportunidade, ou seja, em tempos de crise, tudo o que é mau vai sair fora. E é bom para as pessoas que têm ideias novas, inovadoras, com um espírito empreendedor. Não é para qualquer pessoa aventurar-se no mundo empresarial. Nós, eu, o meu irmão e o nosso sócio, o Pedro, se calhar somos, com a nossa idade, pouca gente acreditava que nós teríamos a força que temos e como estamos no momento, mas, se calhar, informarem-se com algumas pessoas mais velhas, não com os velhos do Restelo, mas, se calhar, com uma nova geração que está a aparecer de novos empresários, para se solidificarem e para, acima de tudo, estudarem bem o mercado. Não serem grandes aventureiros, mas aventureiros com risco moderado. Agora, tempos de crise, oportunidade de negócio. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é arrisquem e avançem. A MediPeople é uma empresa que se dedica à área dos recursos humanos, exclusivamente no setor da saúde, portanto, e trabalha com tudo o que são carreiras nesta área, desde a carreira médica, desde os médicos clínicos gerais aos especialistas, a carreira de enfermagem e aos mais variados técnicos de diagnóstico e terapêutica. Quando constituímos a MediPeople, o primeiro problema que surgiu era onde é que nos íamos a instalar. Fizemos algumas pesquisas na internet e foi aí que surgiu a Fundação da Juventude e foi dessa forma que chegámos até aqui ao Ninho de Empresas de Algejo. As mais-valias que estamos inseridos no Ninho de Empresas, por um lado, permite-nos ter um espaço para trabalhar, o que é bastante importante, e por outro lado, permite-nos também conciliar com baixos custos, o que numa fase inicial, como é o nosso caso, é sempre importante ter os custos bem controlados. Também no Porto se conta com a mais-valia do Ninho de Empresas da Fundação da Juventude e foi aí, em pleno centro histórico, que encontramos uma jovem empresa de design. A minha prima, que também é a minha sócia, se propôs-me, então, criar a empresa Rodo Pius e aí avançamos para criar esta empresa. Tudo o que tem a ver com a imagem das empresas e a comunicação para o exterior. Portanto, desde catálogos a folhetos a sites, a identidade mesmo, linhas gráficas, até eventos se aparecerem, fazemos tudo um pouco, não negamos nada à partida, portanto, estamos abertas a qualquer trabalho nessa área. Bom, viemos para a Fundação, primeiro, porque lá está, como estávamos a criar, também queríamos ter mais contatos e ter um bocado de mais apoio, porque também ainda somos novas e muito inexperientes nesta área empresarial. Então viemos para aqui também para ter um bocado mais de apoio, também a nível monetário, acho que qualidade de preço é acessível para começar a empresa, daí termos escolhido a Fundação da Juventude, além de também ser no centro do Porto, que era uma coisa que ambas de nós queríamos estar aqui. Espero que a empresa cresça bastante, estamos a trabalhar para isso, mas devagarinho, sem grandes ansiedades com o trabalho e com... pelo menos tentamos que as coisas fiquem cimentadas e que cresçam sólidas. Também o Ninho de Empresas do Porto dá espaço à Associação Mais Brasil, que aqui encontrou o apoio que precisava para continuar com os muitos projetos que pretendem desenvolver. O que nós temos em mente seria continuar o que já fazemos, já fazíamos hoje em dia, que é a assistência psicológica às reclusas em Santa Cruz do Bispo. E agora vamos começar com o projeto também, é a nossa intenção, começar com o projeto de visita aos doentes brasileiros em hospitais. Vamos procurar onde é que existem brasileiros internados em hospitais e com algumas carências, seja lá do que for, nós vamos tentar atender essas carências. A Fundação da Juventude pretende também estimular a criatividade e o ânimo empreendedor dos jovens. Por isso está aberta a todas as propostas artísticas para criar oportunidades para jovens artistas que estimulem a sua inserção no mercado de trabalho. Tiveram a oportunidade de ver a exposição do Pedro Correia, um artista plástico a residir em Cascais. A exposição chama-se Sentidos e é trazida, apresentada com curadoria da Hilda Nunes, da Fundação José Rodrigues. É uma exposição que visa, lá está, explorar todos os nossos sentidos. Qual será o futuro? O futuro é alargar o âmbito que existe neste momento a cada vez mais jovens artistas, artistas estabelecidos, artistas internacionais e potenciar ainda mais esta multidisciplinaridade existente e, acima de tudo, esta transversalidade existente no domínio das artes, cruzar o teatro com as artes formativas, com as artes plásticas, com as artes visuais, para que haja esta dinâmica artística, que é fundamental para encontrar novos processos, novas soluções, se assim quisermos, e para que cada vez mais pessoas tenham acesso à arte e para que cada vez mais artistas tenham acesso a uma plataforma que lhes permita apresentar o seu trabalho. Uma outra mais-valia de cariz social da Fundação da Juventude é a comunidade de inserção Engenheiro Paulo Valada, que apoia a inserção social de jovens mães que se encontrem em situações de risco, correntes de abandono, maus-tratos, negligência ou outros fatores. Aqui garante-se o seu bem-estar e o da criança proporciona-se o apoio psicológico, fomenta-se o desenvolvimento profissional e a concretização de um projeto de vida. O meu trabalho consiste na supervisão das mães e dos bebês, ajudar no que for necessário, de orientá-las no sentido de elas aprenderem o que é que deverão fazer nos cuidados básicos dela e dos filhos. Portanto, fazemos também os acompanhamentos aos infantários, ao centro de saúde, tudo o que é necessário para as mães fazerem no seu dia-a-dia aqui na casa. A fundação é muito importante porque são casos muito complicados, não é? E ainda bem que este trabalho existe para poder ajudar as mães que se encontram na situação em que elas se encontram, não é? A situação de risco, de abandono, de negligência da parte da família é um trabalho muito importante. Algumas das jovens partilharam connosco o que aprenderam no centro. Aprendi a saber gostar de mim própria, a cuidar coisas essenciais do meu filho que nunca pensava que eram tão importantes. Aprendi a cuidar da minha filha e eu ganho outros hábitos e isso, diferente. É sempre importante encontrar uma casa destas. Para quem não tem família, para quem não tem outro tipo de apoio, é sempre bom. Ajudou-me muito a saber cuidar tudo do meu filho. O percurso destas jovens mães não tem sido fácil, mas hoje têm mais claro o seu futuro. O futuro? Eu agora estou a tirar um curso. Por isso espero acabá-lo e conseguir. Se a cabeleireira irei ter uma vida boa e estável para mim, para o meu filho. Tudo bom. Quanto melhor eu puder dar, melhor para ele. E para mim também. Afinal não estou aqui só por ele, também estou aqui por mim. É pelos dois. Se quer apoiar ou somente conhecer melhor este centro ou outras atividades da Fundação da Juventude, visite o site www.fjuventude.pt Olá, olá 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 ol Obrigado.